Música Nossa louvor e alegria é meu ser Cantai a Deus e tem glória Haja louvor e alegria é meu ser Que seu amor se espalhe em teu mar E haja louvor Deus amém, eu por entre os louvores E esta aqui A paz que nos dá não termina E seu amor sem fim Alegres vozes Encomendem E proclamai assim Que Jesus Cristo é rei Haja louvor e alegria é meu ser Cantai a Deus e tem glória Haja louvor e alegria é meu ser Que seu amor se espalhe em teu mar E haja louvor e achar louvor E o Espírito Santo é comigo E proclamai assim que Jesus Cristo é rei Haja louvor e alegria é meu ser Cantai a Deus e tem glória é meu ser Haja louvor e alegria é meu ser Que seu amor se espalhe em teu mar E haja louvor E haja louvor e alegria é meu ser E haja louvor e alegria é meu ser Obrigado.